E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui na paz, denuncídeos e buenas pra vocês E aí galera, e quais vão ser o assunto dessa série nova aqui também? Vai ser família, família, mamãe, papai, titia, família, família É algo que todo mundo tem galera, não tem como desapegar a família Não importa se você mora longe, mora perto, mora lá em outro país A família vai continuar sempre sendo sua família e não vai mudar Não vai mudar, não vai mudar Por mais que você tenha sono de falar sobre o assunto, família não importa muito Porque você vai continuar tendo uma família Então você pode visitar pouco, pode visitar menos Uma vez a cada dois anos, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por semana Não importa a sua vontade de visitar Vai continuar sendo família E daí vai ter muitos assuntos, festas entre família e por aí vai Festa de fim de semana, festa de aniversário, festa do patrono de todos que é normalmente avó, avó, avô E daí reúne toda aquela parentada que, será que eles se gostam de se reunir assim? Ou fazer um esforcinho pra tentar se conter As lágrimas ou a raiva, as lágrimas ou a raiva Esse é o meio dia da família, galera É, a família não é fácil não Mas também nem sempre a ruim Às vezes você tem uma família legal pra caramba Que você não vive sem E você tá sempre indo visitar Por quê? É a razão do seu viver, visitar a família É, bebê, família, família, papai, mamãe, titia Família, família, mamãe, papai, titia E por aí vai O que vai ter bastante nisso daqui, galera? Fala com humor É, fala com humor Não pode ficar só sério Vai falar de um assunto que é tenso pra você E daí fica com aquela cara de sério Ou aquela cara de choro Não, galera A gente vai falar de família aqui Pode ser que você curta Pode ser que você não curta Se você curtiu, beleza Continua vendo essas séries aqui Agora, se você não curtiu Vai ver uma outra série Nesse mesmo canal Que vai ter assunto pra valer, galera Se você... E vai ter Beleza, galera? É isso aí Até mais Valeu